Olá, começa agora mais um Repórter NBR com as notícias do governo federal. Em Nova Iorque, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou de encontro com investidores e hoje ele segue com agenda nos Estados Unidos. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Mara Kenup. Bom dia, Mara. Olá, Caroline, é isso mesmo. Olha, agora pela manhã nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, continua com a série de reuniões. A primeira delas é numa mesa redonda com investidores organizada pela XP Investimentos. Em seguida, ele participa de uma outra mesa redonda com executivos organizada pelo Citigroup e pelo Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos. E à tarde, ele tem mais uma reunião, mais um encontro com os investidores. Bom, e ainda ontem, após uma reunião, Henrique Meirelles comentou os dados do relatório do Banco Central que mostram queda da previsão da inflação e a perspectiva de crescimento do país em 0,7%. Segundo o ministro da Fazenda, o país está voltando à normalidade. Vamos ver. Está tudo voltando à normal, seja por causa das reformas, seja por causa do ajuste fiscal, seja por causa da política monetária do Banco Central, do aumento da credibilidade da instituição, seja por conta de tudo isso. A inflação caiu fortemente e os juros estão caindo também. Então, nós estamos voltando à normal. Isto é, temos ainda uma capacidade ansiosa nas empresas, temos ainda um grande número de desempregados, a inflação está baixa, juros estão baixos e o país vai crescer cada vez mais rápido, inclusive com estímulo monetário, que é o que deve acontecer. As reformas em curso no Brasil, como a da previdência e o ajuste fiscal, além da retomada da economia brasileira, foram outros temas apresentados por ele aos investidores estrangeiros. Muitas perguntas e muito interesse no Brasil. O número grande de participantes para um almoço desse tipo, de altíssimo nível. São questões interessantes, são todas questões procurando entender melhor o que está acontecendo no Brasil. Primeiro, entender melhor a questão da recuperação. Como é que o Brasil está recuperando, quais são os dados, quais são as expectativas. Evidentemente, como sempre, em qualquer reunião dessa, muito interesse sobre a reforma da previdência. A confiança na economia brasileira está em alta. O índice de confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas subiu 1,4 ponto em setembro, atingindo 82,3 pontos. A FGV também divulgou a prévia da sondagem da indústria de setembro de 2017, que sinaliza a alta de 0,1 ponto do índice de confiança da indústria em relação ao número final de agosto, para 92,3 pontos. Investimento seguro, indicado pelos melhores consultores, com rentabilidade maior do que a poupança e garantia de pagamento do governo federal. Muita gente sabe das vantagens do Tesouro Direto, mas ainda tem dúvidas sobre como começar a aplicar nesses títulos. Mas agora, um simulador vai tornar tudo muito mais fácil. E o repórter José Luis Filho explica para a gente. Uma ferramenta que permite fazer comparações entre títulos públicos e outras alternativas de aplicações. A nova plataforma de educação e planejamento financeiro do Tesouro Nacional, o simulador de investimentos no Tesouro Direto, traz tudo isso. Ele vem integrado com o orientador financeiro, vai indicar qual o título mais adequado ao seu objetivo e uma ferramenta tecnológica que vai lhe permitir comparar o seu investimento no título público com os demais disponíveis no mercado. O simulador de investimentos no Tesouro Direto faz parte da campanha Transformação pelo Conhecimento, criada pelo Tesouro Nacional, para levar informações, tirar dúvidas e orientar a população sobre a importância da educação financeira e despertar nas pessoas o interesse pelo investimento de longo prazo. Qualquer pessoa da sociedade brasileira que conhece o Tesouro Direto, ele cria uma massa crítica, uma capacidade de comparação com relação às oportunidades de investimento muito maior. Com a nova ferramenta, a pessoa interessada em investir em um dos 10 títulos da carteira do Tesouro Direto, consegue projetar a aplicação de um jeito bem simples. O simulador funciona de forma intuitiva. Primeiro é preciso escolher quanto será investido e em qual dos títulos disponíveis. Depois, seguir passo a passo as orientações do programa, como o tempo que deseja deixar o dinheiro aplicado, a taxa de administração, até chegar ao que todos os investidores querem saber, quais serão o rendimento e o ganho final. Nós temos diversos sonhos e esses sonhos são atendidos por uma plate, um grupo de investimentos possíveis, que nós chamamos de carteira de investimentos, mas o simulador permite sim você verificar para aquele momento, para aquela tua expectativa, onde você vai ganhar mais. Bastante fácil, bastante intuitiva, usando palavras não do economês ou do financeiro, bastante do dia a dia, como pé de meia, casamento, aposentadoria. O educador financeiro Tiago Nigro, titular de um canal de vídeos sobre investimentos, gostou da novidade. Na opinião dele, o simulador é simples e abrangente. O investidor tem agora uma forma confiável para que ele possa planejar o futuro dele através do Tesouro Direto. O especialista em inteligência financeira, Gustavo Cerbassi, acredita que a iniciativa do Tesouro Nacional vai ajudar a desmistificar e popularizar o investimento em títulos públicos. É tido como algo ou pouco acessível, ou muito complicado, ou que talvez não valha tanto a pena. E a proposta do simulador é justamente mostrar o diferencial que existe quando você vence aquela resistência inicial de entender como é que funciona, de entender o primeiro passo a ser dado, para aproveitar a oportunidade e entrar num mundo de rentabilidade maior. A chance de ter mais informações e conhecerem detalhes como fazer um investimento no Tesouro Direto, agrada e desperta interesse, até mesmo em quem nunca pensou em fazer uma aplicação como essa. Sem dúvida ficaria mais fácil, né? Para ter uma forma mais clara, de repente sim, sem dúvida ajudaria muito. Se eu tivesse o dinheiro, não pensaria duas vezes. O efetivo de segurança pública do Rio de Janeiro e as Forças Armadas vão continuar trabalhando juntas no combate à criminalidade. É o que ficou decidido após uma reunião entre o governador do Estado, Luiz Fernando Pesão, e o ministro da Defesa, Raul Jungmann. É uma exigência do povo do Rio de Janeiro, é uma exigência, evidentemente, da opinião pública e é um desejo de todos nós. Então, se tem problema, onde não tem problema? Tem problema. Mas cada nós, e nós vamos resolver isso, tá certo? Porque nós vamos ficar aqui até o último dia, porque nós temos que cada vez mais procurar melhorar o nosso desempenho e nós, nossos times, tem que trabalhar unidos e coesos e em favor da população do Rio de Janeiro. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.